Sou pra beirar, com a natureza do coração A torcida mais brilhante, com o temido curatão Amor que eu jogo, mas que eu não tornei o marido Porto, eu fiz o meu pecado, eu fiz o meu pecado Fechado com o nosso porto, eu fiz o meu pecado Sou pra beirar, com a natureza do coração A torcida mais brilhante, com o temido curatão Amor que eu jogo, mas que eu não tornei o meu pecado Voltou meu pecado, eu fiz o meu pecado Fechado com o nosso porto, eu fiz o meu pecado Sou pra beirar, com a natureza do coração A torcida mais brilhante, com o temido curatão Com o nosso porto, eu vou dar seu louco, eu vou dar seu louco O meu pecado, eu fiz o meu pecado Fechado com o nosso porto, eu fiz o meu pecado Eu fiz o meu pecado, eu fiz o meu pecado Sou pra beirar, com a natureza do coração A torcida mais brilhante, com o temido curatão Eu fiz o meu pecado, eu fiz o meu pecado